Música Tratos culturais no Pessegueiro. Esse é o tema do Emater Responde, que foi até a cidade de Ipê para responder a dúvida técnica de mais um telespectador do Rio Grande Rural. O Emater Responde de hoje veio até a cidade de Ipê, na Serra Gaúcha, na localidade de Capela, São Brás. A propriedade é da família Dallamico. Nós viemos até aqui para responder a carta da nossa telespectadora que nos escreve da cidade de Jardim Eliana, no interior de São Paulo, a senhora Isaura Meloni da Silva. Ela nos escreveu contando que possui três pés de pêssegos, que produzem frutos, mas dentro são bichados. Ela conta que já tentou mantê-los em saquinhos, mas que não foi feliz nessa iniciativa. Ela diz também que nos pés de pêssegos se acumulam parasitas em formas de cascas e barbas. Ela não sabe se isso acontece devido ao frio e à umidade do local. Outra coisa que ela pede ao técnico da Emater é uma orientação sobre quando utilizar a cauda bordalesa e a cauda viçosa. E quem vai dar as orientações técnicas à dona Isaura é o extensionista da Emater na cidade de Ipê, Diego Scherer. É contigo, Diego. Bom, dona Isaura, respondendo as suas perguntas sobre pêssego, a gente também está aqui do lado da variedade Heragil, que é uma variedade de pêssego aqui muito comum na Serra Gaúcha. Bom, sobre a sua produção de pêssego, a senhora disse que botou saquinhos e não adiantou. A senhora tem que ver que tipo de saquinho que a senhora colocou e que época a senhora colocou esses saquinhos. Logo após a florada, quando houve a formação do fruto, a senhora já tem que ensacá-los, porque tem vários insetos, dentre eles a mosca das frutas, que é a principal praga da fruticultura brasileira. No momento que já tiver formado o fruto, a senhora já ensaca. A gente recomenda utilizar um saquinho de papel, encerado, e a senhora faça o envoltório aqui e grampeie bem. Não pode ficar nem um orifício, nem uma porta de entrada para a mosca fazer a ovo posição. Bom, a senhora também perguntou a questão de outros fungos e outros barba-de-pau e outros parasitas que tem na sua produção. Pelo que eu entendi na carta, é um local muito úmido e sombreado. A senhora teria que tentar, de alguma maneira, fazer chegar mais luz a essas plantas. Ou podando a planta específica, que é o pissegueiro, ou então fazendo algum desbaste em alguma cortina, que a gente chama linha de plantas, como o eucalipto, pinos, árvores grandes que sombreiam essa aqui. E uma outra técnica seria a raspagem desses fungos, enfim, essa barba-de-pau, esses parasitas, na planta que seria o pissegueiro. A senhora também pediu orientação sobre cauda bordalesa e outras caudas ali, mas por uma questão ética, eu vou recomendar o seguinte para a senhora. A senhora procure um engenheiro agrônomo ou um técnico agrícola, peça para ele visitar o seu local, conhecer lá, e ele vai lhe indicar qual é a melhor desagem e qual é a época. Porque assim, pela televisão, fica um pouco complicado e seria antiético da nossa parte fazer alguma recomendação sem ir ao local e conhecer o local da sua propriedade. Em geral, boas práticas agrícolas são aliadas dos agricultores que pretendem aumentar sua produtividade, mas cada vez mais elas deixam de ser uma opção e passam a ser uma necessidade. No sul do estado, que sofreu com a estiagem, em Capão do Leão, uma família de agricultores é um exemplo de como as boas práticas aplicadas ao maneiro do solo podem diminuir perdas na agricultura e na pecuária. Muitas nuvens, mas pouca chuva. A estiagem, nesse verão, prejudicou a safra e o desenvolvimento de rebanhos da maior parte dos produtores do sul do estado. Nessa região, por exemplo, não chove regularmente há quatro meses. Mas, aqui na localidade de Figueirinhas, em Capão do Leão, uma família sentiu menos os efeitos desse fenômeno. Música A família Placosta vive há mais de 60 anos na propriedade e trabalha desde o início com produção de milho e bovinocultura de leite. Para essa safra, foram semeados 30 hectares de milho e, pela primeira vez, 20 hectares de soja como uma tentativa de implantar a prática de rotação de culturas na produção. Eu quis fazer uma rotação de cultura com uma leguminosa. Então, eu quero desfrutar alguma coisa que a natureza pode me oferecer de graça simplesmente com esse manejo. Estamos pensando tanto na parte financeira, claro que também, né? Mas, sim, numa parte de manejo de solo. Além da soja, outra novidade para esse ano é a implantação de pastagem perene. A gente já tem, já está iniciando numa parte de pastagem perene com a grama Giggs, justamente para os dias que está chovendo. A pastagem perene, a parte de baixar custos de implantação, que a pastagem anual todos os anos tem que ser plantada. A pastagem perene, sendo bem manejada, vai durar uns 10 anos. E, justamente, para aguentar piso de animais nos dias chuvosos. Mas a preocupação da família de agricultores com o solo é de longa data. Começou há, mais ou menos, 60 anos atrás, tempo do meu pai e meu irmão. Depois eu continuei. A gente sempre caprichou muito na consacervação do solo, porque o importante para uma propriedade, em primeira mão, é o solo. Claro, começou pequenininha, né? E a gente foi lutando e foi aumentando. O carro-chefe sempre foi pecuária de leite, mas a gente sempre plantou milho para fazer ração para o gado. A aveia, a cerveia, se plantou muito também. Ainda tem alguma coisa de trevo branco, que é uma leguminose. Então, sempre foi essa situação de pecuária e agricultura. Além da integração, lavoura-pecuária, há pelo menos 30 anos, a família trabalha com outras duas boas práticas agrícolas. A gente começou com o plantio direto. Isso já também faz bastante tempo. E esse plantio direto, a gente continuou com ele sempre, e cada vez a gente quer implantar melhor o plantio direto. Na conservação de solo, eu posso te mostrar aqui, tem um terraço aqui. A gente, há 40 anos, a gente começou com as curvas de níveis. Então, essas curvas de níveis foram feitas estrategicamente para tirar o excesso da água da lavoura, quando chove demais, e colocar essa água dentro dos reservatórios. Aqui eu tenho um reservatório aqui embaixo, que pega aí quatro hectares dessa lavoura, e tem outro lá em cima, outro açude, que pega também com as curvas de níveis umas duas hectares. Então, isso aí foi feito estratégico. E bons resultados têm dado até agora. E nesse verão, essa técnica de terraceamento em desnível, conhecida como curvas de nível, foi fundamental para a produção dos placosta, principalmente a de bovinos. Com a seca prolongada que atingiu o estado, a água também foi um problema no local. Mas, graças ao armazenamento obtido através das curvas, a família sofreu perdas menores do que a média dos produtores da região. O sistema de terraceamento na propriedade, como também vocês viram nas imagens anteriores, mostrando agora nessas duas áreas aqui, nas lavouras de soja e na lavoura de milho, vocês estão vendo pelo posicionamento do Pedro e do mais do Alexandre ao fundo, justamente onde cruzam os terraceamentos. Esse terraço, ele é em desnível, coleta a água dessas lavouras aqui e mais das lavouras de milho e direciona essas águas em excesso para o sistema aqui de açudagens da propriedade rural, justamente para aproveitar essa água em excesso. Da mesma forma, vocês podem observar essa estrada, é uma estrada interna, trafegabilidade de máquinas, onde lá onde está o Pedro e mais onde estava o Alexandre também, justamente tem umas lombadas ali para permitir a continuidade desse terraço. A propriedade rural está muito bem servida dessas práticas que a gente preconiza, que todas as famílias rurais que estão na atividade da agricultura e da pecorre, têm que ter. Porque através dessas boas práticas, nós conseguimos minimizar os impactos que nós estamos vendo hoje aqui também nessa propriedade, mas não de forma tão intensa, que são esses impactos da grande estiagem que a gente está atravessando aqui. A estiagem, a gente vai ter alguma perca na lavoura, mas não tanto quanto não fosse usado esse manejo de conservação do solo, das curvas de nível. Então isso aí é um jeito do produtor se preservar dos intempéries do tempo e continuar deixando a sua propriedade, o seu solo cada vez melhor. O quilo vivo do boi para abate foi comercializado nesta semana a R$ 4,81, com queda de 1,03%. O quilo vivo da vaca para abate foi vendido a R$ 4,18, com redução de 0,24%. O quilo vivo do cordeiro para abate foi comercializado a R$ 5,89, sem variação. O suíno tipo carne foi vendido a R$ 3,16, com queda de 1,25%. E o quilo vivo do búfalo foi negociado a R$ 4,04, com redução de 0,98%. O litro do leite foi comercializado nesta semana a R$ 0,95, sem variação. E veja depois do intervalo estratégias elaboradas no município de Tapes para a valorização do Butiá. O que 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 o